Meus senhores, sejam bem-vindos à Alba Magna, à fiesta de entrega dos prémios Romântica 2007. Nomeados para a categoria de melhor categoria, Ana Rita. Mónica Cidre. Mónica Cidre. Mónica Cidre. Mónica Cidre. Querem conduzir o resto de... Agora é só fazer aqueles fãs, pedir o envelope, dá à vontade. Vamos lá. Queres entregar o prémio? Não, eu quero o envelope. Não basta ter, tragam-me, por favor. Ah, é, é. É boa intuação. Tragam-me, por favor. O envelope. O envelope. Aí está o nome daendas. Ela está um bocado descozida. Obrigada. O que acontece se a gente, se a gente, eu vou puxar por aqui? Ô, Manel, ainda é certo para isso. Não, não, não. Ainda é certo. Já cá está o meu vó. Portanto, aqui dentro está o nome da cantora. É, olha, tu deste essa ideia, porque olha que o João Baião ainda não está aqui na sala a ouvir. Tu deste a ideia e ele faz o resto. Exatamente, eu dei a ideia, um bloco. Daqui a pouco o João Baião fica a desgraciar. Tu és muito capaz, vocês são muito capazes de ir lá para dentro. E vão ser queixinhas ao João. Já sei que vamos mesmo. Preparam-se para as senhoras. Atenção. Vamos a isso? Vamos a isso? É melhor cantora? Eleonor? Eleonor, claro. Eu sou cantora. Eleonor. Não é essa melhor cantora, mas és dos valores seguros da nova geração de apresentadoras. Parabéns. Sem dúvida. É melhor cantora. É melhor cantora. É melhor cantora. Muito obrigada. Tem-se a melhor cantora. É melhor cantora. Nas mãos do amor com a grande responsabilidade. Espera aí. Uhuuu. Tem dois nomes, não tem? Tem dois nomes. Ah, que curioso. Eu digo o primeiro, eu digo o segundo. Olha, façam isso a bem. Então. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. E a vencedora para a melhor cantora 2007 Prémios Romântica FM é... Mónica Pinta! 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 Cora de Pinta! 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 E o prémio... Para Malúsica e Nusa Límpica, quero ver o meu alvo de Sport. A não ser que o Manuel ou o Leonor tenham um pátria para te perguntar. Não se quiseres levar como prémio vais no veículo de nada também. Pois não. Não, deixa-me dizer que para mim é sem dúvida um privilégio enorme, porque eu comecei a minha primeira vez em televisão, que foi com o Manoel Luís Gocha, na TV. Não é em televisão, não é em televisão, não tem problema. Foi nos momentos de glória, há 15 anos, exatamente, e é sem dúvida um privilégio enorme ter recebido destas mãos. E das tuas também, que és sem dúvida das pessoas que mais divulgam música portuguesa e quantos mais caros houvessem melhor, não é? É uma tal coisa. Olha, eu tenho um trabalho. Eu tenho um trabalho, como é lógico. Queria dizer também que seja porque há música portuguesa. Muito obrigado. Eu disse que quando eu quisesse 30 anos, começá-la a falar assim, vai mais coisa. Você está escrita. Imagina que eu surpreenda. Não, e a plateia ainda está muito bem comportada para o meu gosto. Podem fazer barulho à vontade. Posso? Posso. Eu queria sem dúvida, obviamente, agradecer à minha família musical, que são estas pessoas que aqui estão no palco, aos meus técnicos, a todas as pessoas que desde o início trabalharam comigo, José Orlando, Ricardo Landon e neste momento Marieta Ramos. Para todos eles, uma salva de palmas. Muito obrigada. E... Foi a família musical. Foi a família musical. Faz parte também a Vidisco, que foi a editora que lançou este tema, o Anjo, e também a Espacial, que é a editora pela qual eu vou lançar o meu próximo trabalho. Portanto, para a família musical, já está. Para a família, são todos os restantes que aqui estão, que me fazem sorrir, que me fazem cantar. Muito obrigada. Obrigada. E agora a Mónica, a unidade do Miguel Galhão, já me acompanharão na próxima... Ah, eu queria ficar a dançar. Ah, vamos para a ligaçar, vamos ouvir. Ai, desculpa. Estás preparado? Desculpa, não. Diz. Então, o que é que esqueceste? A letra da canção? Meu Deus. Eu normalmente, como raramente me deixam falar, não é? Eu agora caia também, obviamente. Isto é uma piada para nós, apresentadores. Perceberam? Até parece que nós não deixamos falar nesse momento. Não, na televisão está sempre aquela coisa. Por amor, não é? Já nos importa. Vamos ver agora. O que é que quer dizer falar sobre a música? Não, não, não. Fala quando quiser. Pode falar à vontade. Ok. Eu até gosto de falar. Olha, eu gosto muito de falar. Não é que não. Vai, olha. Então, queria sem dúvida dar, no final, não só um forte aplauso, mas um beijo enorme, não só à Rita Guerra, porque foi uma referência, e é uma referência para mim, à Ana Rita, porque com ela, desde muito cedo, eu comecei a fazer concertos. Terminou o tempo. Entretanto, ou canta só então para o tempo. À Paula Teixeira, que é um dos melhores seres humanos de todas, que é esta clássica, e à Sónia Costa, pela voz que tem e pelos atores físicos que têm para dar no tempo. Muito obrigada! Mengenem dúvidas. Isso bem como você? Aplausos Tente a tua pele me perder Encontrar-me com os teus lábios De mesmo a ver e sem ter fim Dá-me um sinal Só preciso ouvir o si E te guiar a minha vida De mesmo a ver e eu quero respirar Deixo, protejo os meus dias Não me deixes, sempre não posso estar Preciso tanto ter o teu carinho Me gostava muito mais